Depois de tanto dizer não e não Agora sim sai o casamento Mandei fazer pra nós uma casinha Mas antes de nós entrar pra dentro Me dá um beijo, Mariazinha Você dá mesmo beijinho? Dou! E você também dá, hein? Dou! Dou! E 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 dou! Quando estou junto da Mariazinha Nós dois trocamos beijinhos sem fim Agora em vez eu pedi pra ela Então é ela que pede pra mim Ah, Teixeirinha Dá um beijinho pra mamãe aqui, dá? Dou, meu amor, é claro que o papai dá Dá? Dou! Dá mesmo? Então Você também dá um beijinho, hein? Dou, nem precisa pedir Depois de tanto dizer não e não A Maria assim já acostumou Agora quando eu peço um beijinho Ela diz Agora sim sai o casamento Mandei fazer pra nós uma casinha Mas antes de nós retar pra dentro Me dá um beijo, Mariazinha Dou e 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 dou Não ela que pede pra mim. Ai, Teixeirinha, dá um beijinho pra mamãe aqui, dá? Dou, meu amor, é claro que o papai dá. Dá? Dou. Dá mesmo, hein? Então. Dou, e 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 dou. Você também dá um beijinho, hein? Dou, nem precisa pedir. Dou, e 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 dou